O tema da nossa pregação agora, os desafios para viver a santidade na família hoje. Uf, e é desafio, hein? Vem pra cá, Padre Pablo. Olha, a gente sabe que realmente esse é um tema danado e atualíssimo, né? Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Tá ligado? Tá ligado. Tá ligado, tá sim. Bem desafiador, né, Padre? É, porque eu dizia no bloco passado que nós só podemos dar... Pode, pode abaixar, não tem problema. Nós só podemos dar aquilo que nós temos, né? Justamente. Então... Acho que vai gerar em torno disso aí. Amém, então não vou falar mais nada. Vamos dar uma salva de palmas mais uma vez, Padre Pablo. Coragem, Padre, obrigado. Obrigado, obrigado. Mais um pouquinho aí de paciência, me aguentando agora essa tarde. Quem já ouviu aí a primeira sobre a vocação na vida celibatária, não somente, mas a vocação como santidade. E agora nós vamos falar um pouco sobre a vocação na família, né? Só antes, o pessoal lá da paróquia fala assim, Padre, cumprimenta a gente, né? Então eu quero mandar um abraço enorme lá para a minha paróquia em Porá, Goiás, Paróquia São Paulo VI, o pessoal muito assíduo que está lá rezando por nós. Eu sou apaixonado nesse povo lá. Muito maravilhoso. E quem quiser também, depois me seguir no YouTube ou Instagram, arroba Padre Pablo Henrique, também que me cobraram da Pascona, arroba Padre Pablo Henrique. Vamos começar pelo menos com a Ave Maria. Eu não gosto de falar sem rezar. Vamos lá? A Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem. A primeira coisa que eu quero falar, quando a gente vai falar de santidade na família, tem um aspecto muito importante. Não é possível esgotar todos os temas de uma família, ou todos os aspectos dentro da família. Então, se acontecer de eu frisar algo, não quer dizer que eu estou desprezando outros aspectos daquele mesmo assunto. Isso é muito importante, porque de vez em quando, se você fala de uma coisa, padre, então a outra, não. É porque o tempo, não dá para a gente ficar aqui quatro horas. O que eu vou fazer? Tentar dar um pouco de princípios para serem aplicados na família, para tentar viver a santidade hoje, que é um desafio enorme. Alguns princípios que não podem ser mudados, mas que nós devemos tentar aplicar no dia a dia. Bem, tem esse documento do Papa João Paulo II, que é muito belo, Familiares Consortium, a Missão da Família Cristã no Mundo Hoje. E ele tem aqui já, como o início da nossa fala, a família célula primeira e vital da sociedade. Pois que o criador de todas as coisas constituiu o matrimônio, princípio e fundamento da sociedade humana. Olha só, o matrimônio, princípio e fundamento da sociedade humana. Isso é muito importante. Porque isso aqui já destrói muitas ideologias de hoje. De, por exemplo, de que a sociedade é guiada pelo parlamento. Não. O parlamento é guiado pela família. Por isso que, na Constituição, as causas são pétreas, né? Sobre matrimônio, vida, garantir o bem do casal e dos filhos. O Estado tem que... E isso vem se deteriorando na sociedade. Mas não podemos perder de vista, porque isso é, sim, o projeto divino. Como que Deus pensou a família? Como é que é a trindade? Não é um pai que se doa completamente ao filho? E o filho que se doa completamente ao pai? E o amor entre os dois é o Espírito Santo? Tão perfeito que é. A trindade não é um ser sozinho. Ele não é egoísta. É uma comunidade de amor. É o pai que se doa ao filho. E quando Deus criou o homem, Adão, antes de Eva, Adão tinha o que João Paulo II chama da solidão. Da solidão primeira, né? Antes do pecado. Solidão originária. Que era uma solidão que só era preenchida no relacionamento com Deus. Desde o início, Adão descobriu que ele era o único capaz de relacionar-se com Deus. Em Gênesis fala da criação de todos os seres, mas só Adão falava com Deus. E depois Deus quis dar uma companheira, né? Quando fala da costela, que é do mesmo nível. Alguns interpretam assim. Mas também a costela por quê? Porque ela é uma prefiguração da união entre Cristo e a igreja. Por isso que Jesus levou uma lança onde? Na costela. E saiu sangue e água. Que representa batismo e eucaristia. A igreja. Ou seja, desde o início. O homem e a mulher são ícones. Prefiguração da união de Cristo e a igreja. Desde o início. Então, vamos lá. Nós estamos caminhando nos princípios da família. Ora, o que que o pai reteve para si quando ele deu origem ao filho? Quando ele gerou o filho na eternidade. Não criou. O filho não é uma criatura. O filho foi gerado na eternidade. O que que o pai reteve para si? Nada. O pai se doou completamente ao filho. Tanto é que o filho tem a mesma dignidade do pai. E o amor entre os dois também é tão perfeito que também tem a mesma dignidade do pai e o filho que é o Espírito Santo. São três pessoas em um só Deus. Todos. Por causa do amor, da doação total, o mesmo nível de dignidade. O marido. Quando ele se doa a esposa. O que que ele tem que se reter? Nada. Se ele realmente obedecer o princípio da criação dele. O homem foi criado no matrimônio para se doar a esposa. E vice-versa. A esposa que se doa ao marido. Essa é a chave do matrimônio. Ser imagem da trindade. É esse o sonho de Deus. Inclusive João Paulo II diz que antes do pecado. Adão e Éveram estavam nus sem ter vergonha. Por quê? Porque eles tinham plena consciência de que o corpo era para se doar em uma complementariedade. E não para usar para o benefício próprio. Com o pecado, obscureceu a mente. Tanto de Adão quanto Eva. E o egoísmo, o pecado, o orgulho, entrou na alma humana. E aquele corpo que era tão claro de ser criado para doar-se. Começa a querer tomar posse do outro. Usar. E é por isso que eles se cobrem. Para proteger dessa chamada concupiscência. Esse desejo. E olha só. Até tem um filósofo muito famoso aqui em São Paulo. Joel Gracioso. Que ele diz que quando ele conta isso, os maridos ficam bravos. Porque nem o marido pode cobiçar a mulher. Olha. Mas como assim? É minha esposa? Não. Não é que não é esposa. Não pode cobiçar, né? Não tem esse direito de cobiça. Mas sim de doação. Agora, como? Como fazer isso? Aí entra o que o nosso querido padre disse. Que ninguém dá o que não recebe. Por que que hoje existe essa tensão? Vamos começar falando do matrimônio. Porque se perdeu a base de tudo. A fonte do amor. Deus não criou o homem e a mulher para serem independentes dele. A proposta da serpente. A proposta da serpente é. Comas e serás como Deus. Conhecerás o bem e o mal. Ou seja. Seja independente de Deus. Essa não é a proposta divina. Deus criou o homem e a mulher primeiro para ele. Por isso que João Paulo II fala da solidão originária. Esse vazio que Santo Agostinho dizia, né? Oh, beleza tão bela e tão rara. Te procurei em todos os lugares. Estavas dentro e eu fora. Por que estavas dentro? Porque no batismo nós recebemos o Espírito Santo. Que é o nosso amor. Que preenche o nosso vazio. E o nosso vazio. Essa solidão originária. Como ela só é preenchida por Deus. Ela tende ao infinito. Ou seja, marido nenhum consegue saciar a esposa completamente. No desejo de ser amado. Esposa nenhuma consegue saciar o marido completamente. No desejo de ser amado. A primeira coisa que o casal tem que fazer. Coloque isso na sua mente. É ter uma vida de oração. Intimidade com Deus. O casal que não reza. Já começa a criar uma tensão entre os dois. Porque aquela solidão originária. Aquele desejo de ser amado. Começa a atender ao infinito. E aí você não tem mais aquela paz interior. E você começa... Aí vem os dramas que a gente acompanha nos atendimentos pessoais. Começam alguns outros casais dizendo. Não, começa a fazer algo diferente. Sex shop, tanta coisa assim. E isso vai deteriorando mais e mais a imagem com o Criador. Alguns casais, já com a graça de ter alguém que reza por eles. São levados à igreja e começam a ter uma experiência pessoal com Deus. Começam a ver que tudo que eles procuravam está ali. É o próprio Deus. Que chamava, desde o início, a ter uma intimidade com eles. E esse casal começa então a priorizar a vida de oração em família. Aí começa a mudar tudo. Muda tudo. Quando você primeiro é preenchido. E tem o desejo de partilhar aquilo com a sua esposa, com o seu esposo. Nos atendimentos que eu sempre estou acompanhando. É muito triste, por exemplo. Quando eu ouço uma esposa que diz que meu marido nunca me elogia. Sempre me diz críticas. Ou vice-versa também, claro. Isso pode acontecer de ambas as partes. Olha. O amor. Ele precisa de duas coisas. Da fonte dele, que é a oração. E de colocar em prática. Nós somos seres de ação. Nós precisamos colocar em prática o nosso amor. E infelizmente, quando o casal deixa de rezar. Existe uma batalha espiritual. Com o demônio. E com a sua própria concupiscência. E começam a entrar num ciclo vicioso. De não só não amar. Não elogiar. Como começam a criticar um ao outro. Alguns exemplos que eu ouço muito. Ah, sua velha. Sua gorda. Não sei porque eu estou com você. Isso fere fortemente o relacionamento. A primeira coisa que eu quero pedir para você que está aí em casa. Pare de criticar um ao outro. Se você não é capaz de levantar a sua voz para elogiar, para amar. Seja pelo menos um homem ou mulher de se calar. A crítica, quando é dentro de um casamento, tem um poder extraordinário de destruição. Uma vez eu atendi uma mulher que o marido humilhava verbalmente por 15 anos. 15 anos. Só falando defeitos. E ela chegava para falar comigo, nem levantava o rosto. Uma mulher bonita. Ele sempre falava, depois que eu fui estudar um pouco, que tem alguns casos de insegurança do homem, que ele tenta arrebaixar a mulher. Mas, por favor, não critiquem o tempo inteiro um ao outro. Vá na vida de oração e peça a graça. Primeiro do autodomínio. Mas não basta só isso. É muito importante que você comece a treinar a fazer gestos de amor. Uma vez eu falei para uma senhora de 80 anos, vai lá e fala para o seu marido que você ama ele. Jamais, padre. Nunca. Não me peça isso. Ah, mas falar eu te amo para o marido? Sim. Mas por quê? Porque foram 40 anos sem isso acontecer. Você congela. Começa a fazer um treinamento hoje. Você que está aí, que está aqui, que está em casa. O marido vai lá, pega uma florzinha. Você nunca fez isso. Pode até roubar no vizinho uma florzinha pequenininha. Assim, não vai nem fazer. Chega lá e fala, meu amor, eu te amo. Sabia que eu te admiro. Ou vice-versa, mulher, que às vezes é tão ferida. Tão ferida. E não consegue nem expressar. Mas não façam isso com o seu amor. Se você não é capaz hoje, não se preocupe. Façam a novena. Façam a visita ao Santíssimo. E começam a pedir o dom do amor. Porque isso é dom. O nosso amor é muito limitado, é muito egoísta. Começa a pedir, Senhor, venha, me dá a graça de amar o meu marido, a minha esposa como ela é. Mesmo com todas as feridas do meu coração, Senhor. Me ensina a amar. Com o teu amor. O meu amor não é capaz de fazer um gesto tão grande como esse. E vocês vão ver como que o ambiente vai mudar. Quantos atendimentos que eu já tive de casais que moram sozinhos na fazenda e que um dá patada no outro o tempo inteiro. O problema é fácil de resolver. Quando decidirem amar. Decidirem amar. No matrimônio, um padre não pergunta se está apaixonado. Eu estou falando isso porque acontece mais com mulheres, mas também pode acontecer com homens. Que falam assim, não padre, meu casamento não dá certo porque eu não casei com amor. Eu casei sem amor. Vejam bem. Vocês estão acostumados a ouvir aí, até antigamente, nos reinos da Europa. Mesmo no Brasil, com Dom Pedro I, II. Que os casamentos eram arranjados, não é? Até pelos reinos. E davam certo. Mesmo que você tenha casado na época, não é um tanto com amor. Você pode agora, já que você já tem filhos, você pode decidir amar. A gente chama de sanar essa ferida. Se você carrega no coração sempre que não ama, isso nunca vai ser curado. Mas o dia que você decidir, não, eu vou, é esse o meu marido. É o pai dos meus filhos. Eu vou decidir amá-lo. O amor que Deus quer, é o amor da decisão intelectual, da alma. Não é de paixão. Os sentimentos, isso aqui é um tema muito difícil de aprofundar aqui. Mas eu vou falar rapidamente que é muito importante. O ser humano, ele tem uma tensão entre os desejos da alma, que a gente chama de vontade, inteligência. E os desejos do corpo, que são os sentimentos, afetos, os desejos dos sentidos, o gosto, o prazer sexual. A única criatura que existe em tensão, os anjos são totalmente espirituais. Os animais, totalmente materiais. E o homem tem essa tensão. Porque ele foi feito para o alto, mas ao mesmo tempo tem corpo. E é no corpo que tem afeto, sentimento. Então, olha também o que eu vou falar para você. E mesmo que eu não tenha tempo de aprofundar muito, vai te ajudar. Você que às vezes não recebe muito amor em casa, e está apaixonado ou apaixonada por outra pessoa. Casado. E começa a meditar que não é o casamento, que errou no casamento porque você está apaixonado por outra pessoa. Não é isso. O seu corpo, quando ele apaixona esse sentimento por outra pessoa, ele é irracional. Como assim, padre? Estou ficando perdido. Vou dar um exemplo. Eu vou ao médico, endocrinologista. E ele diz assim, Pablo, você tem diabetes a partir de hoje. Não coma doce. Ok. É muito claro isso. É claro que eu tenho que realmente parar de comer doce. Aí eu saio do hospital ou da clínica, e passo numa pessoa conhecida minha, e ela vem com uma torta holandesa, top. E coloca a torta na minha frente. Pablo, eu sei que você gosta, né? Eu sei que você gosta. Come um pedacinho. Bem, ali vai gerar uma tensão. O meu intelecto, a minha inteligência, que ouviu o médico, vai dizer, não, isso vai te fazer mal. O meu corpo vai estar babando com a, desculpa a expressão, né? Louco para comer a torta. E agora? São Paulo dizia, a carne é fraca. Faço o mal que não quero, mas não faço o bem que quero. Ou seja, essa força do meu corpo de querer comer a torta. Aqueles maridos que acordam duas horas da manhã para comer doce escondido da esposa, que não está cuidando, né? O corpo, ele tem uma força de desordem do desejo. E aí é a hora que São Paulo diz, já que o corpo tem essa força, peça a graça. Senhor, me ajuda a dominar esse meu desejo de comer o doce. Para que eu possa, logo, logo, não depender tanto do doce. Por isso que Jesus diz que ele nos torna livres. Porque, na verdade, quando você domina a si mesmo, você é livre. Da mesma forma, agora voltando ao caso de estar apaixonado por alguém fora do casamento. É a mesma coisa. O seu corpo, que queria o afeto da esposa ou do marido, e às vezes só da briga. Quando vem alguém de fora e fala, nossa, você está bonita. Aquilo já entra no seu corpo e começa a ter um desejo daquela pessoa. Mas isso não quer dizer que seu casamento foi errado. Isso quer dizer que você precisa ordenar esse desejo do seu corpo para o seu próprio marido ou esposa. Só que aí também, ouça São Paulo. A carne é fraca. Se você não entender que você tem que afastar da tentação. E rezar para que a graça te ajude, você vai cair. Você vai cair. E repito. Não é porque o seu casamento era impossível de dar certo. Mas é porque você foi vencida pela carne. É esse aspecto que São Paulo quis dizer. Não são dois desejos do mesmo nível. O desejo que nós temos do intelecto, da inteligência, que fala, Pablo, você é casado. Não jogue fora a sua família por um afeto momentâneo. Um prazer sexual momentâneo. Isso não vale a pena. Mas se você não tiver a humildade de pegar essa sua capacidade, essa consciência. E falar, Senhor, me dá a graça de ser fiel. Você vai cair. E se você está no adultério e não consegue sair, busque a confissão. A confissão, o sacramento, tem o poder de te dar a força para sair do adultério. A oração frequente. O jejum. Por que a gente faz jejum? É masoquismo? Não. O jejum, os grandes místicos, a gente tem que também se espelhar neles. Eles faziam pequenas coisas, por exemplo, atrasar um copo de água, comer mais do que gosta, do menos. Ah, padre, esse é masoquismo, vai. Não. Isso é treinar o seu corpo para você dominá-lo. Dominá-lo com a virtude do hábito. Bom, e dominá-lo com a graça, com a oração, né? Então, se você está em adultério e tem dificuldade de sair, confessa. Confessa até você sair, desde que você tenha o desejo de romper, né? Você não pode confessar se for uma mentira, se você não quer mudar. Mas não faça isso com a sua alma nem com a sua família. Isso abre uma brecha para a sua infelicidade, uma brecha para a infelicidade de seus filhos. Luta. Decida amar. A mesma coisa também acontece em alguns casos, por exemplo, de alcoolismo, né? Mulheres que têm maridos alcoólicos, é mais comum, pode acontecer o contrário, né? Sempre digo, quando eu falo de um aspecto, eu não estou dizendo que o outro não existe. Qual é o caminho, padre? Quantas mulheres eu atendi com maridos alcoólatos que elas falam, não suporto mais. Bem, um primeiro aspecto que eu queria frisar, que se tiver violência, é importante que tente viver separado. Ainda não quer dizer que vai poder arrumar outra pessoa, mas viver em casas separadas, até por uma prudência, né? Mas se não há violência, se não há violência, eu já fiz essa proposta para quatro esposas, duas aderiram, duas não. Então, ouça o que eu vou dizer. O alcoolismo e tantas outras dependências, seja qual seja, está muito vinculado a problemas interiores afetivos. Ou na família, pai, mãe no passado, ou social, alguma coisa. E essas pessoas têm, têm o desejo de serem aceitas como elas são. Então, quando uma pessoa é alcoólatra, a grande maioria das pessoas já chega e fala, ah, para com isso, ninguém aguenta mais. E isso gera uma ferida maior. Qual é a proposta que eu fiz? Tente amar o seu marido mesmo quando está bêbado. Peça o amor de Deus. Porque na grande maioria delas, quando ele chega em casa, a mulher já fica fora de si, né? De raiva. Luta. E acreditem. As duas que falaram, padre, eu vou fazer essa proposta. As duas hoje estão com o marido, deixaram de beber. Porque primeiro eles receberam um amor que eles sempre sonharam. O amor de ser amado como é. E depois, pediram ajuda. Não, meu amor. É claro que essas mulheres rezam muito. A graça age. Pode demorar um dia, um mês, um ano, dez anos. Mas, seja fiel. Seja fiel naquilo que você propõe. Bem, eu não poderia também deixar de falar no relacionamento com os filhos na família. Eu tenho atendido muitos filhos feridos, muitos filhos feridos. Um grande mal hoje que reclamam é o próprio celular, né? O pai, a mãe, às vezes o pai está fora, chega em casa e vai para o celular. E os filhos veem aquilo. É muito comum ouvir adolescentes ou crianças dizer, meu pai nunca deixou de fazer nada por mim. O amor é quando você renuncia a algo seu por eles. Então, celular, jogo, chegar em casa e já ir para a televisão ver jogo. Ou já ir joga bola. Ou já ir joga truco. Baralho. Seja lá o que for. Dá uma leve cumprimentada nos filhos e vaza. Claro, uma vez ou outra, não é... Entendam que eu não estou falando que seja mal em si jogar bola, jogar truco, jogar canastra. Não interessa. Isso aí não é um mal em si. Eu estou dizendo que a primeira coisa quando você chega em casa, seja mulher ou marido, se a mulher trabalha fora, é você gastar seu tempo com seus filhos. Falar que estava com saudade. Que ama. Porque você vai curar o seu filho de muitas coisas no futuro. Em que o demônio vai usar muito das feridas que eles tiveram da carência. Muitos pais acham, por exemplo, que podem substituir esse tempo, esse amor, comprando coisas. O que nós temos aí são filhos com carrões, com 18 anos, mais drogados, bebendo, porque nunca tiveram amor. E na verdade, quando eles ganham um carro, porque o pai não está querendo ficar livre, eles vão andar na cidade inteira, para os outros virem que ele ganhou um carro, para na verdade serem amados. Quando eu vou em escola, dar palestra, eu falo, olha, se o seu pai te desse uma Ferrari de 10 milhões de euros, o que você faria, trancaria a Ferrari na garagem, tomaria café dentro dela, almoçava dentro dela, não, padre. O que você faria com a Ferrari? Eu ia dar a volta para mostrar para todo mundo. Por que mostrar para todo mundo? Porque o problema é que a Ferrari não resolve o que ele precisa. Ele quer usar a Ferrari para ser amado lá fora, porque deveria ser amado pelo pai, pela mãe. Mas na verdade, o pai e a mãe estão preocupados com as suas coisas. E aí, tentam substituir com bens materiais. E agora vem o mais grave. Eu acabei de falar, de não fazer crítica no matrimônio. Mas agora, eu falo com toda humildade, mas também implorando aos pais. Não falem os defeitos dos seus filhos. Porque o pai e a mãe é a referência que eles têm com o mundo. Se você fica falando o defeito do seu filho, você não serve para nada. Você não faz nada certo. Defeitos físicos, está gordo, está magro. Isso marca para sempre. Ele vai sempre se ver como alguém que é incapaz. Quantas vezes a gente vê crianças, assim, feridas por palavras pesadas do pai ou da mãe, e ou da mãe. Vou dar um simples exemplo para vocês entenderem. Dois pais. O pai desnaturado e o pai santo. O pai desnaturado é aquele que o filho chama para ir em uma competição de natação. E o filho fica em último lugar. Termina a competição, o filho chega perto do pai, já com vergonha. E o pai vira para ele e diz assim. É, não sei para que me chamar. Para passar vergonha aqui diante de todo mundo. Podia ter ficado em casa. Imagina a criança ouvindo isso do pai. O pai santo, no mesmo caso, no mesmo caso, ficou em último lugar. Vem a criança. O pai abraça. Fala, papai te ama. Aprenda com isso, meu filho. Que a maior derrota da vida, não é a derrota exterior. É a derrota de não dominar a si mesmo. A derrota de não conseguir ser humilde. Você tem toda a chance do mundo ser o maior homem do mundo. Se você pegar esse momento e conseguir ser humilde e dizer. Eu não sou nada mais do que sou diante de Deus. Eu não sou nada menos do que sou diante de Deus. Porque se você conseguir ser humilde. Deus fará grandes coisas em você. É uma oportunidade que Deus está te dando, meu filho. Aprenda, não a não lutar. Mas a entender que o orgulho, a vaidade, é muito fácil de ser. Mas ser humilde é para a gente grande. Pensa a cabeça de um filho que tem uma orientação do pai como esse. E aqui eu estendo também aos pais. Acontece muito mais com os pais, mas pode acontecer com mãe. Que tem filhos fora do casamento. E acham que só a pensão alimentícia vai ser suficiente. Outros que nem querem pagar isso, né? Ah, se você soubesse a dor que é. Um filho, uma filha que não tem o amor do pai e da mãe. Que no aniversário o pai e a mãe não ligam. Que no dia dos pais, ignoram os filhos. Quantas crianças que eu atendo chorando. Querendo suicidar, se cortam, né? Uma vez eu perguntei, mas por que você se corta? Uma menina que o pai não gostava de vê-la. E eu nunca esqueci que ela disse, eu me corto porque a dor do corte é muito menor do que a dor da minha alma. Pais que tem filhos fora do casamento. Não façam isso. Você não tem noção do mal que vai trazer para a sua vida. Tratem, liga para o seu filho agora. Fala que te ama. E outra advertência. Ao esposo ou à esposa que tem ciúmes. Que às vezes não são filhos deles. Não querem que o marido liga. Por favor. Não faça isso. A repercussão para a sua alma. Existe um trabalho da medicina. da American Pediatrics Association. Academia de Pediatria Americana. Associação de Pediatria Americana. Que fizeram um trabalho com crianças. Principalmente do sexo masculino. Que não tem pai. E a área cerebral. Que eles têm de sofrimento. É como se uma criança levasse um soco todos os dias. A dor que eles sentem. De não ter um pai que dê atenção. Imagina que essas crianças já têm a dor de não ter o pai e a mãe em casa. Imagina um pai ou a mãe que não querem dar atenção. Repito. Sempre volto no princípio. Se você não é capaz de amar seu filho. Peça o amor de Deus. Nós não prestamos mesmo. Eu não presto como padre. Se Deus não me der a graça para amar. Eu tenho que amar fiéis. Que eu vejo a primeira vez. Eu não confio no meu amor. Eu jamais quero amar um fiel meu. Com o meu amor. Egoísta. Que só pensa no benefício próprio. Eu tenho que atender centenas de pessoas. Que eu não vou ver mais. Que não vão me dar nada em troca. Entre aspas. Humano. Claro. Eu preciso do amor de Deus. Para amá-los. Então peça o amor de Deus. Para amar seu filho que você não ama. E os filhos. Com relação aos pais. Estamos aí cada vez mais com idosos. E olha que minha cidade é uma cidade pequena de interior de Goiás. Imagina as grandes cidades. Você vai em Roma, por exemplo. Quantas e quantas vezes eu vi idosos carregando compras. E cansados. Já tive que pegar a compra, levar. Porque não tem ninguém. Tudo bem que na Europa tem o fenômeno de ter pouco filho. Assim como chegou aqui no Brasil. Isso vai acontecer daqui a pouco também. Tem gente que não tinha nem filho nenhum. Mas. Mas. Vocês filhos. Não deixem de visitar seus pais. É uma dor enorme também. E aqui. Grande parte da culpa está na criação também dos pais. Quando querem criar o filho para ter um bom emprego. Ganhar dinheiro. Cuidar de pai doente não dá dinheiro. Por isso que eles abandonam. Mas há aqueles filhos que honram o pai e a mãe. Que fazem questão de estar junto deles. Tem algo no céu que é inimaginável. Não só para si mesmo. Mas para os seus filhos de bênçãos. O que que custa? Eu já atendi também pais idosos. Que os filhos moram na mesma cidade pequena. E diz que não vê o filho há três meses. Porque está ocupado com as suas coisas. E a mesma coisa eu digo também. A Nora. Que fica impedindo o filho de ver os pais. Ou o genro. É mais comum Nora. Não façam isso. Não façam isso. A repercussão para a sua alma. Pode ser muito pesada. Você nunca vai ser feliz. E as suas gerações vão pagar também por isso. Porque nossos atos têm consequências sociais. Por isso tem juízo particular e juízo final. O juízo particular é para definir ali a sua vida. Mas o juízo final vai definir quais foram as consequências na sociedade. Nas gerações. Uns pais que não educaram os filhos na fé. Os netos não vão ser educados na fé. Os bisnetos não vão ser educados na fé. E isso vai ter uma consequência social enorme. Eduquem os filhos na fé. Para que eles possam te honrar na velhice. Por outro lado eu quero falar com você. Que está cuidando do seu pai. De sua mãe. Acamados. Ou mesmo. Irmão. Marido. E as vezes bate um desespero. Estou perdendo a minha vida. Né. Já ouvi muito isso. Estou deixando a minha vida passar. Para cuidar do meu pai. Aqui não tem ninguém. Meus irmãos. Ai de vocês irmãos. Que não ajudam hein. Ai de vocês. Os meus irmãos não me ajudam padre. Estou lá sozinho. Sozinha cuidando do meu pai e da minha mãe. Primeiro. Tenham paciência com vocês mesmos. É normal que os sentimentos venham a florar né. As vezes revolta. Tristeza. Raiva. Não fique se condenando por isso. Depois. Aprendam. Cada dia mais. Aquilo que eu já falei. De manhã. E agora repito. A felicidade é um dom de Deus que ele dá a quem ele quer. E ele pode te dar a felicidade para vocês. Mais do que quem está curtindo a vida doidado. Tem até um filme antigo né. Curtindo a vida doidado. Você que renuncia muita coisa para cuidar do outro. Pode receber. A felicidade como um dom. Está no Salmo 127 né. Aqueles que procuram ser felizes. Acordando cedo e dormindo tarde. Para buscar com o suor do rosto. Aquilo que Deus dá aos seus. Enquanto dorme. Deus pode te fazer feliz. Mas muito mais do que isso. Você que está cuidando. De quem seja acamado. Você não tem noção. Do que Deus prepara para você no céu. É o maior investimento da sua vida. Aliás. Mãe, pai ou quem seja. Que está lá. Agora trocando a fralda de alguém. Não é só para você o céu que Deus está preparando. Para os seus filhos. Para os seus netos. Isso que você está fazendo tem um poder extraordinário né. Um poder extraordinário. Não desista. Não desista. Não desista. Você consola o coração de Deus. Essa renúncia né. Essa renúncia total de si. Pelo outro. Você é gente grande. Nos cursos de noivo. Eu sempre gosto de mostrar os casos dos maridos que cuidam das esposas. Tinha um. Inclusive a esposa dele morreu. É daqui. Acho que do estado de São Paulo. Que ele cuidava da esposa com ela. Esclerose lateral miotrófica. Uma que vai dando. Degeneração muscular. Há anos. Há 12 anos. Quando o vídeo que eu tinha. Ele já cuidava há 12 anos. Deixou de trabalhar. E ele. Ele virou para as câmeras e disse. Eu sou o homem mais feliz do mundo. A mulher só mexia os olhos. Né. Ela só mexia os olhos. Deixei de trabalhar para cuidar dela. Nunca faltou nada na minha casa. A providência nunca deixou faltar nada. E eu hoje sou feliz. Por que isso? Porque ele foi fiel. A decisão do matrimônio dele. Na doença. Ou na morte. Ou na saúde. Né. Ela foi cumprida. Combati o bom. Combate. Não desista. Deus está contigo. Você não está perdendo o seu tempo. Jamais. Não está. Aos jovens. Que muitas vezes. Não conseguem buscar. Achar sentido na vida. Nesse mundo de hoje. Com a internet. Em que. Abre um leque para o mundo. Aprenda uma coisa jovem. Se você não buscar a Deus agora. Eclesiastes 12. A sua vida nunca vai ter sentido. Esse seu desejo infinito. É desejo de Deus. Se você está usando droga. E acha que não vai conseguir sair. Tenha a humildade de pedir ajuda aos seus pais. E a igreja. E principalmente a graça de Deus. Eu atendi um jovem uma vez. Eu nunca esqueci. Ele fez um pacto com Deus assim. Todo copo d'água que ele bebesse. Ele. Mesmo que ele não tivesse condição de um padre abençoado. Ele receberia como se fosse uma água abençoada do céu. E que essa água daria força para ele se afastar das drogas. E ele usava crack. Que não é tão fácil assim. E ele fez isso. E não foi muito tempo. Não foi muito tempo. Ele se rompeu completamente do vício das drogas. Seja humilde. Busque ajuda. Busque ajuda. Ajuda da sua família. Ajuda de Deus. Da igreja. Os sacramentos. Confesse. Um amigo meu. Que hoje é. Vai ser um ordenado diácono. Ele é do mosteiro. Um dia eu fui tomar um café na noite. Estava fazendo. Estava descansando no mosteiro. E encontrei com ele por acaso a primeira vez. Falei. Me conta a sua história. E ele contou que era usuário de droga. E álcool. E que um dia ele passou na igreja. Chovendo. De moto. Molhado. E procurou o padre. Imagina. A chance de um padre. Falar. Não. Eu não tenho tempo agora. Depois da missa à noite. Padre. Eu queria falar com o senhor. O padre olhou para ele e disse. Vem cá meu filho. Molhado. Aí ele entrou. E começou a chorar com o padre. E dizia que nunca tinha confessado. E o padre olhou para ele. Depois da confissão. Deu a absolvição. Eu confesso que eu queria encontrar esse padre. Viu. O padre pegou. Escreveu. O telefone dele. Entregou. E disse assim. Meu filho. Todas as vezes que você cair. Me liga. Que eu vou te confessar. Ele falou. Pegou aquilo. Achou que era. Que era. Só naquele momento. Que não ia ser verdade. Mas assim fez. Às vezes ele confessava duas vezes na semana. Três. Depois foi espaçando. Confessava toda semana. Hoje é um monge. Um monge. Santo. Olha o que esse padre fez. Só com. A disponibilidade. Né. A disponibilidade. Não estou dizendo que não tenha padre. Que não possa em algum momento ou outro. Não poder atender. Não vai criticar padre aí. Porque de repente realmente tem uma missa. Tem um casamento. Também você pode ajustar. Né. Se não dá naquela hora. Pode ser depois. Mas olha o que. O que que o serviço não faz. Então jovem. Respeite seus pais. Busque amá-los cada dia mais. Busque sempre estar junto deles. Os seus pais são os seus melhores amigos. Mas acima de tudo. Busque a Deus. No grupo de jovens. No grupo de oração. É caríssimos irmãos. Não é tão simples assim. Viver uma santidade na família. É muita tensão. Às vezes tem situações. Por exemplo. Eu conto aqui também. Para servir de exemplo. Existe uma. Na sociedade. Uma. Uma certa. Como vou dizer a palavra aqui. Consenso. De que Nora e sogra. Não dão certo. Não é isso? Existe um. Um que aí. De verdade. A Nora. Muitas vezes. Ela se sente muito. Acuada. Quando a sogra. Interfere na vida. Então. Os pais. Quando tem os filhos. No casamento. Eles tem que. Viver um princípio. De subsidiariedade. Ou seja. Rezar. E só ajudar. Quando eles quiserem. Não entre demais. Na vida dos filhos. Não abafe. A vida da sua Nora. Do seu gênio. Dando palpites. O tempo inteiro. Eu acho que seria. Essa última. O último. Conselho. Para que você possa viver. A santidade em família. E eu. Eles vão. Começar a cantar. Agora. Sobre a família. Eu já quero. No meio. Vamos fazer uma coisa junto. Eu vou. Fazer uma pequena oração. Você já pode ir cantando. Para que o Espírito Santo. Solidifique o que eu falei. Tudo isso. É de muita oração. E de muito ouvir as pessoas. Tenta colocar em prática. Sua família vai ser restaurada. Sim. Espírito Santo. Todos aqueles que me ouviram agora. E que se sentiram tocados. Recebam a força da tua graça. Para que o amor reine na família. Dê a todos o dom do perdão. O dom de amar. De gastar o tempo. Tira todas as palavras de crítica. De peso. E infunda as palavras de amor. De elogios. Revigora. Senhoras famílias. Devolva. A unidade. A paz. O amor. Mostre a tua mãe. Para que as famílias rezem o terço todos os dias. Leiam a Bíblia. Façam a adoração. Busquem a ti acima de todas as coisas. Eu como sacerdote. Te imploro. Te imploro. Que hoje mesmo. Muitas famílias. Sejam restauradas. De uma vez por todas. Eu como sacerdote. 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 Eu como sacerdote.